Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje é com um imenso prazer que eu venho aqui divulgar o segundo sorteio do canal. Pois é, então assim, qual é o intuito do canal? É crescer. Então, eu conto com vocês pra estarem participando desse concurso, com certeza vocês vão amar o prêmio porque é uma coisa que toda mulher adora e vão estar me ajudando também com o crescimento do canal e do blog. Então, assim, essa aqui é a caixinha, tá? O prêmio de vocês vem aqui dentro. É um kit, meninas, com 14 esmaltes da linha Color Trend do Avon. Só em tons de rosa e pink, são 8 tonalidades de rosa e pink e daí são 6 cores diferentes, glitter, enfim. Então, eu vou estar mostrando cada um pra vocês, cor por cor, e vou deixar aqui na descrição do vídeo também todas as cores da linha, tá? Todas as cores da linha Color Trend que estarão fazendo parte do sorteio. Então, vamos lá. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, tá? Eu tenho todos eles, inclusive, que é o Rosa Raso, que é um pink bem lindo. Esse aqui é o Amor Aborto, que também é um pink bem lindo, que são cremosos, né? Esse aqui é o Obra Prima, que é um pink, quase um cereja, mas é um rosa bem bonito. Esse aqui é o Deliciosa, que também é um pink bem fofo, bem lindo. O Amor é Mil, que é um rosa clarinho muito lindo. O Beijo Adormecido, que é um rosa chiclete bem fofo. O Rosa Perolado, que é um rosa clarinho perolado. E esse aqui, que é um rosa mais envelhecido, que é o Rosa Tentação. Aí, meninas, as cores, né? Além dos rosas. Esse verde intenso, que é um verdinho claro, olha, bem fofinho. Aí, um glitter prata, eu amo glitter, glitter prata. Um esmalte laranja, que é o pé na areia, olha que lindo. Aí, gente, tem esse azul aqui, eu escolhi as cores que eu mais gosto, tá? Da Colortrend. Esse azul aqui, de todos os meus esmaltes, é um dos meus preferidos. Que é o azul perfeito, ele é um azul cintilante, ele é maravilhoso. Amo esse esmalte. Aí, um lilás, que é o Jujuba, que é muito fofinho. E um branquinho, pra fazer francesinha, que é o Open Bar. Então, meninas, eu vou deixar foto também nas redes sociais e no blog, de todos os esmaltes do kit que eu tô sorteando. E pra participar do sorteio é bem fácil. Então, assim. Primeiro, curtir a página no Facebook, Moda e Magia por Dani Pink Plus. Compartilhar nos seus perfis, nos seus perfis no Facebook, de forma pública, o link do vídeo que eu vou estar colocando no meu Facebook e na minha página. Tanto faz, tanto do Facebook quanto da minha fanpage. Vocês vão estar compartilhando de forma pública no perfil de vocês. Seguir o blog, tá? Eu vou deixar todos os endereços, os links aqui na descrição. Se inscrever no canal aqui no YouTube. E deixar um comentário debaixo desse vídeo. Gente, é assim. O canal tá aproximadamente com 100 inscritos. Vamos conseguir 300 inscritos. Assim que a gente chegar nos 300 inscritos, eu faço o sorteio. Então, depende de vocês me ajudarem a divulgar agora. Tá? Então, 300 inscritos, a gente já tá fazendo o sorteio. Né? Então, vou repetir quais são as exigências para participar do sorteio. Curtir a página Moda e Magia por Dani Pink Plus. Compartilhar o anúncio do vídeo, né? De forma pública no perfil de vocês. Seguir o blog. Se inscrever aqui no canal. E deixar um comentário também aqui embaixo, aqui no YouTube. Tá certo, gente? Então, assim que a gente chegar nos 300 inscritos, eu estarei fazendo o sorteio. Pra vocês, exatamente como eu fiz no primeiro sorteio. Que foi aquele kit de máscara de cílios, né? Que as meninas todas adoraram. Que eram máscaras de cílios coloridas, enfim. Então, eu espero que vocês gostem. Esmalte é uma coisa que toda mulher usa. Color Trend, eu amo de paixão. Veja, eu tô usando o Color Trend. Esse rosa aqui é um rosa cintilante. Infelizmente, ele saiu de linha. Mas é um esmalte que dura na unha. Tem umas coisas bem bacanas, bem modernas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é isso, meninas. E, ó, me ajudem a participar do sorteio, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!